Finalmente Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finalmente, hoje é sobre a calça do figurino Beth, que era a última peça que estava faltando Até que enfim chegou, eu nem vou falar nada, eu não vou enrolar, já vou mostrar de uma vez Porque eu já estava ansioso, demorou bastante Primeiro que ela chegou, belezinha, só que como eu disse, ela estava muito grande em mim Aí eu tive que mandar a costureza apertar e foi mais uma semana de espera aí No total, deu um mês e vinte dias Desde o dia que eu comprei E essa aqui é a calça do figurino Beth, galera Essa não é parecida nem nada, é idêntica Sabe, é a mesma coisa, pelo menos ao meu ver, é a mesma coisa que a do Michael era Se está dando para vocês verem aí os detalhes A dele tinha seis fivelas, se eu contar as fivelas das pernas aqui, tem seis também Tem essa faixa vermelha só numa perna Os fechos aqui Na outra perna também tem seis fivelas Eu sou perfeccionista até de contar a quantidade de enfeites que tem, de adereços que tem Bom galera, agora o figurino Beth está completo Finalmente ele está completo, demorou bastante E no próximo vídeo eu vou vestir o figurino inteiro E o vídeo vai ser só sobre isso, para mostrar o figurino inteiro e como vai ficar em mim para vocês Vou vestir ele todo, vou mostrar de cima a baixo, tudinho Para vocês verem como é que ficou Eu só não vou fazer isso nesse vídeo agora, para dar um certo suspense Parecer tipo novela das nove, você ficar esperando o próximo capítulo, entendeu? Fica mais interessante, não é? Bom, agora eu vou vestir a calça para vocês verem, até vou explicar melhor Ah, mas antes eu vou mostrar aqui para vocês aqui Tem esse cinto aqui, que vem junto com ela Se vocês repararem no clipboard ou em fotos mesmo, vocês vão ver que o Michael usa um cinto parecido com esse Acho que a parte negativa dessa calça é que o Michael usa dois E ela só veio um Para mim só veio um cinto E como eu estou muito ansioso, eu nem vou comprar outro, eu nem vou reclamar muito disso Eu já vou usar e pronto E tem esse aqui que é mais para segurar a calça mesmo Eu que sou magrinho, toda calça que eu ponho eu tenho que pôr cinto E ela vem com esse detalhe aqui Que é o que tem no cinto do Michael mesmo no clipe Vocês podem também estar conferindo lá Que é idêntico O único lado ruim mesmo, como eu falei, é que só veio um cinto desse aqui Um cinto dourado só Mas vou usar do mesmo jeito Então galera, só para vocês terem uma noção Ficou bem parecido Essa é a parte da frente Aqui o lado Do mesmo lado Vou tirar o braço aqui para vocês verem melhor O lado da faixa vermelha Aqui atrás não tem nada Não tem detalhe nenhum, é normal Aqui do outro lado E a frente de novo Isso aqui é só para vocês terem uma noção do próximo vídeo Ver mais ou menos como é que ficou Ela, mesmo depois de apertada Ela está um pouco larga que na minha cintura Porque a diferença do tamanho da China com o Brasil É uma coisa complicada de você comprar roupa Eu acho que se eu tivesse comprado um número menor Que ela ficou boa na cintura E, ó, ela ficou bom larga nas pernas E folgada na cintura Se eu tivesse comprado um tamanho menor Ela ia ficar boa na cintura e apertada nas pernas É a calça não ia entrar em mim Então, eu acho que, às vezes, não tem muito recurso Que você pode fazer para melhorar A não ser ir apertando aqui mesmo Na costureira, igual eu fiz Ou usar assim mesmo, como você comprou Só para vocês terem uma noção aí do próximo vídeo Um pequeno spoiler aí Bom, galera, deu para vocês verem mais ou menos aí Como é que ficou Agora eu vou contar para vocês o valor que eu paguei Na época ela estava de R$478 Mas devido à promoção de Black Friday Eu comprei em novembro Ela saiu para mim A R$405,65 Eu ganhei um desconto aí Tanto de Black Friday Porque eu compro muita coisa da AliExpress E vai indo Quanto mais você compra Você ganha tipo um bônus lá no site Entende? E você consegue alguns descontos E alguns produtos E esse é o vídeo de hoje Eu esperei muito para mostrar isso para vocês Esperei tanto para mostrar Quanto para ter É um figurino que eu queria ter há muito tempo E agora ele está completinho Eu vou mostrar ele inteiro para vocês No próximo vídeo Se você gostou da calça Ou não gostou Deixem nos comentários Se você concorda comigo Sobre a questão do cinto dourado Que veio um só Poderia ter vindo dois Mas é igual eu falei Eu não vou nem reclamar Eu não vou nem comprar outro Porque Primeiro que não vende separado E segundo que Eu esperei muito por isso Eu espero a opinião de vocês Aí nos comentários Se você gostou ou não da calça Se você gostou ou não do vídeo Deixe aí nos comentários Que aí eu vou melhorando aqui Se você não estiver Gostando do jeito Ou do cenário Alguma coisa do tipo E Mais uma vez Obrigado Pelas visualizações Pelos comentários Pessoal que está se inscrevendo agora No meu canal Essa semana Se inscreveram dois novatos aí E Isso me deixa muito feliz Eu fico muito feliz mesmo E me motiva a fazer mais vídeos Bom É isso Eu espero vocês no próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau